Tudo bom? Hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo aqui de jogos nesse canal, meu primeiro vídeo de jogos aqui Não, Rebeca, não jogo não, imagina, mundo real É batalha É mundo real É Clash Royale É, a gente vai jogar aqui Clash Royale, então bora pro vídeo, vai! Eita, vocês viram que eu tô no YouTube? Eu não sei colocar ainda, tá gente? Não sei mesmo Chama aí pra uma batalha, Gu Primeiro eu vou mostrar minhas cartas, olha as minhas cartas, eu sou iniciante aqui nesse jogo, tá gente? Olha o tanto! É por isso que ela ficou viciada no jogo, eu viciei ela Ele me viciou Aqui eu tenho esses daqui, ó Vai, Gu, chama! É, eu Chama! Chama, chama, chama! Quer saber? Eu chamo Chama Tô chamando aqui Dupla Dupla Peraí, gente Cancela, cancela Tá bom Gente, quando a gente estiver batalhando eu volto com você Estamos entrando aqui, gente Tá carregando internet daqui, ó Galera, a gente está agora na arena da selva Peraí, não estamos nada Agora A gente fica quieto, não queremos estragar a empresa Vai votar contra nós? Não Vocês são vermelhos? Tome Não, gente, é o Zugo Não, pra ela a gente é vermelho Como você sabe? Ué, sabendo? Gente, eu estou vendo aqui que eu estou jogando aqui Não sei jogar muito Oi Nossa, a torre Nossa, a torre Olha o bebê dragão aqui Peidando na casa do cavaleiro É, perdemos É, galera, mas o que importa a nós Não é ganhar, se divertir Isso que importa Pelo menos não perdemos troféus, né? É Batalha em dupla Você quer ir com ele? Batalha no clã? Ou dupla? No clã Chamei? Eu chamei Você está procurando batalhar um V1 Um versus... É, não é em dupla Sai Sai da batalha Sai 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 É, não é? Boa flor de jato na arena da selva Meu colega de clã Fogo, eu tenho fogo Eu tenho fogo Fica letruta aqui, Rebeca Batalha Taquei Era pra você tacar do outro lado, minha filha Taquei Gente, desculpe, ela no bebeu, ela no... Não, taquei Era pra você tacar desse lado aqui, eu tô atacando esses bichos Ai, meu Deus Vai, mini P.E.K.K.A. Só tô atacando tudo que eu vejo pela frente Quem carrega primeiro é o jogo Fogo Fogo, Fireball Fone Acho que eu parti Você acha? É, poitinho Perdão Rebeca Oi Tá com a mini P.E.K.K.A. na mão? Eu não quero, mas tu tacar Tá com a mini P.E.K.A. aqui Tá bom Taquei Até que enfim Ai, não, eu tocaro um balão de fogo Gente, deixa eu clicar no like Se inscreve no meu canal também que eu tô com um pouco inscrito, pelo amor de Deus É, ele quer fama Não, eu não quero fama, eu sou que eu despretei igual a você Olha aí meu rosto, gente Eu não deixei meu rosto pra vocês Ela não gosta de aparecer Ela não gosta de aparecer É sério? É sério Toma, 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 toma Tira meu rosto Eu tô me distraindo com o meu rosto É verdade Muito distraio com o seu rosto E o belo rosto Oh, que fofinho, o dragãozinho Dragãozinho, ele vai usar contra a noite Vai, corredor Vai, barra o esqueleto Vai, servos Galera, pra você saber, eu tô na oficina, como que eu tô? Não tô no parquinho da P.E.K.A. não Vocês que deram, podem procurar com o Cacaroto Cacaroto É com a cabeça da P.E.K.A. E tem 50 pessoas, mas dessas pessoas é minha prima A Rebeca Perdemos, Gu Bom jogo Eu tenho que carregar Ih, gente Eu acho que o Gu não vai mais poder jogar comigo Pena Ah, vai jogar carregando Gente do céu, como isso demora Olha que legal Olha, eu pude abrir o da bruxa Eu ganhei muito dinheiro E mais globins Globins E servos E arqueiras E corredor Uma carta rara Uma bola de fogo Ah! Bebê dragão Eu ganhei o bebê dragão Aleluia Ai! Meu Deus do céu Gente, vocês não sabem Quanto eu esperava isso Ela ficou esperando muito tempo Quando eu mostrei sobre ela Ela ficou tipo Ai, meu Deus do céu Que coisa mais linda Na moral, ela ficou assim Deixa eu evoluir o bebê dragão Deixa eu... Ai, meu Deus do céu Opa, opa, opa Bebê dragão ali embaixo Peraí que eu quero melhorar tudo, gente Ai, meu Deus do céu Ela esperou tanto Por esse dia Nossa, gente Eu tô muito feliz Não precisa falar pro público Ele sobe Nossa, gente Bebê dragão não é nada, viu? Olha isso Ela tem dinheiro Eu pensei que eu não tinha Só uma carta épica Olha isso, gente Que fofo E tá no nível 7 Eu falei que ele... O meu veio no nível 6 Eu ainda pude melhorar Usar? Claro Não, tava ali Usar Não, não vou usar No lugar do Servus Servus? Esse daqui eu acho uma porcaria Não é uma coisa Não é a coisa mais fofa da vida de vocês Olha aquele bebê Olha esse bebezinho Se você quiser Botar ele em tela Clica nele e apertar detalhe Detalhe O que que tem? Ele fica mais fofo Olha isso, gente Galera O meu Mas o meu tá nível 8 Olha aqui Ah, que coisa mais fofa O seu tá nível 8 O meu tá nível 7 Pelo menos eu não posso Eu não precisei melhorar muito Daqui a 3 horas Tu vai poder Ai, que pena, gente Ô, Gu Vai no clãs, Gu Não, Gu Vamos eu contra você Que eu quero testar Meu bebê Meu bebê Começa atacando ele Porque ele tá na minha mão Meu bebê Vocês podem ganhar de mim? Não pode Quem ganha? É o meu bebê dragão Como eu faço? Eu falei que tá ganhando DG, esse é o Flávio reclamando Pra saber como é que ganha o Clássico Flávio É que eu vou querer tocar É que eu vou querer jogar Eu pensei pra ele Que a gente tava jogando em dupla Olha aí Não Ele pensou que a gente tava jogando em dupla Olha aqui Eu quero jogar Minha nini Vai nini A gente já livre Ah, pra mim tá parecendo Que o meu é nível 9 Que o meu bebê é nível 9 Não, é que numa batalha Um contra um A gente é nível 9 Não é? Tá Entendi Eu ganhei de você Perdi Eu ganhei de você porque eu sou pro É sério, gente Eu tô emocionado com essa fofura E ainda, gente, é épica Tá? Raridade épica Isso daqui, ó Cavaleiro é comum Vou mostrar tudo É, arqueira nível 4 É comum Esse bebê da gunha Corredor é Rara Épica Rara, rara, rara Oh, para Fica quieta Oh, o Flavinho O pessoal de casa Nunca é ouvindo ninguém É, o Flavinho É meio bobinho Vai, vamos Eu tô com o meu primeiro deck Eu vou perder agora Tá bom Meu, o quinto deck é mal ruim Ele vai lá e taca Um super Que é o maior de todos É só com um pi Só com um soco Ele já quebra tudo Rebeca Eu esqueci de tirar a peca Não Só não lança a peca Pronto Você tá com a bruxa Seu cocô Cocô? O que você falou aí? Seu... Momô Obrigado por me chamar de cocô Você me pitulou É momô Eu te amo, momô É meu primo Olá, olá É meu primo É, eu já perdi Eu botei suas pelas Não, nada Não esquece Toma Não é que eu também Também ataco É, gente Eu não tenho a menor chance E agora eu perdi mais troféus É verdade Quantos troféus eu perdi? É, não apareceu Quantos troféus eu perdi? Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Compartilhem Deixem o seu like E... Se inscreva no meu canal Bye, bye Pera aí Tchau 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 Tchau